Pessoal, vamos aqui mais uma questãozinha de Engar, Banca Igeduc, trazer agora uma questãozinha de matemática financeira pra vocês, tá? Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal aqui na descrição, uma playlist que eu tenho da Igeduc, que eu acabei de criar, mas vai estar disponível aí pra vocês, tá bom? Então, a questãozinha de matemática financeira, pessoal, diz o seguinte, em juros compostos, a taxa nominal anual, a taxa nominal anual, com capitalização semestral, capitalização semestral, é de 48%, Então, a taxa anual é de 48%, só que a capitalização é semestral, ou seja, após um semestre corre juros, após dois semestres corre juros, e aí você vai correndo juros a cada semestre, tá? Ele quer saber qual é a taxa efetiva ao ano, ele diz aqui que é 53,76%. Aqui a gente vai usar a ideia de taxa nominal e de taxas equivalentes, tudo bem? Então, vejam só, se a taxa nominal, pessoal, essa taxa nominal também é chamada de taxa proporcional, ó, ela é de 48%, ela é de 48%, aí eu vou dividir pela quantidade de períodos, ó, é em um ano, né? Em um ano, como a capitalização é semestral, em um ano vão decorrer quantos semestres? Em um ano vão decorrer dois semestres, então, na verdade, a taxa nominal aqui semestral vai ser de 24%, tudo bem? Agora, vejam só, eu tô fazendo como se fosse juros simples, tá? Mas a gente vai fazer aqui uma capitalização composta, ó, juros compostos, tudo bem? Aí vejam só qual é a pergunta, ó, essa taxa aqui, mensal, aliás, semestral, em um ano vai dar quanto? Imagina que fosse 12 meses, imagina que a capitalização fosse mensal, se a capitalização fosse mensal, eu ia dividir por 12, porque um ano são 12 meses, tudo bem? Como a capitalização é semestral, eu divido por 2, portanto, 24 meses. Aí agora eu tô perguntando o seguinte a vocês, ó, se eu tenho uma taxa de 24% ao semestre, em dois semestres, vai correr quanto de juros? Vai ser uma taxa equivalente a quanto? Certo? Aí você pode usar aqui a nossa fórmulazinha de taxas equivalentes, né, ó, 1 mais i, Esse i aqui é a taxa anual, é igual a 1 mais izinho, esse izinho é a taxa semestral elevada a n, esse n é a quantidade de períodos que vai correr, né? Vai ficar 1 mais izão é igual a 1 mais izinho, izinho é a taxa semestral, 24%, tudo bem? Elevada a 2, porque é semestral e é um ano, tá bem? Então um semestre, 6 meses, com mais 6 meses, um ano completou. 1 mais izão é igual a 1,24 ao quadrado. Então 1 mais izão vai ser igual a, isso aqui vai dar 1 vírgula, vai dar exatamente aquilo mesmo, ó, 5,3,7,5, certo? Aí para isolar o izão, né, para encontrar a taxa anual vai ser 1,5376 menos 1, portanto izão vai dar 0,5376, ou seja, é exatamente 53,76%. Portanto, essa questão aqui também está correta, beleza? Falou de taxa nominal, como é que você faz? Essa taxa nominal, a capitalização é semestral. Então você pega o período todo, que é um ano, e divide pela quantidade de semestres que tem um ano. Digamos que fosse trimestral. Aí num ano tem quantos trimestres? Tem quatro, que são três meses, né? Então dividiria por quatro. Se fosse mensal, aí você pegaria o ano, né, dividiria por, 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 por mensal, dividiria por 12 e assim por diante. Aí você vai encontrar essa daqui, ó, certo? A nominal. Mas isso eu vou agora capitalizar em cima disso, né? Então nos juros compostos é juros sobre juros. Então eu preciso usar essa fórmula de vinho aqui de taxas equivalentes. Como é que eu faço? 1 mais a taxa anual, vai ser 1 mais a taxinha semestral elevada a quantidade de tempo. A quantidade de tempo que isso vai ser capitalizado. Vai ser capitalizado por dois períodos. Por quê? Um semestre, seis meses, dois semestres, um ano. Portanto, um ano são dois períodos semestrais. Beleza? Então, questãozinha correta. Essa prova caiu muita coisa de matemática financeira, tá? Muita coisa mesmo. Quem vai fazer banquinha de educa aí tem que se ligar que cai muita coisa financeira, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima. Até mais.